Cariocas MCs Reggaeton Brasileiro Já não tem desculpas Ela saiu com a amiga Pra rebolar a bunda Porque um homem a enganou Está gostosa e avulsa Cansou de ser boazinha Agora é lá quem brinca Porque um homem a enganou E já não está mais sentimental Disse que por outro homem não chora Mas quando coloca a canção Bate uma depressão tonta Chorando ela começa a ligar Mas ele não atendeu Será porque com o triste Fingindo que é possível amar Mas quando coloca a canção Bate uma depressão tonta Chorando ela começa a ligar Mas ele não atendeu Será porque com o triste Fingindo que é possível amar Me liga e chora Me liga e chora Me liga e chora Me liga e chora Pé de paz e logo briga Quando toca a canção Bate aquela depressão tonta Chorando ela começa a ligar Mas ele não atendeu Será porque com outro está Fingindo que é possível amar Mas quando coloca a canção Bate uma depressão tonta Chorando ela começa a ligar Mas ele não atendeu Será porque com outro está Fingindo que é possível amar Mas quando coloca a canção Bate uma depressão tonta Chorando ela começa a ligar Mas ele não atendeu Será porque com outro está Fingindo que é possível amar Mas quando coloca a canção Bate uma depressão tonta Chorando ela começa a ligar Mas ele não atendeu Será porque com outro está Fingindo que é possível amar